É, você, eu vi você falando aí de todos os seus projetos e aí eu peguei uma fala sua que eu ouvi num podcast chamado Negras Linhas, que você estava falando do lance do ócio criativo, de ter esse tempo para poder pensar e trabalhar e não, né, produzir criativamente e não trabalhar só. Só que aí eu sei que no seu WhatsApp está lá escrito, trabalhando é óbvio, eu acompanhei toda a sua carreira, você trabalha demais e aí agora está rolando essa mudança mesmo de conseguir trabalhar menos. É, fala do queijo que eu estou curiosa para você. Ó, é a última pergunta do programa, hein? Então capricha. Nossa, tem que finalizar com grandiosidade. Ah, eu queria juntar isso, ô Emicida, eu queria juntar só com o Dom L falando que você é a continuação do Mano Brau e se isso te causa ansiedade, como que você lida com isso junto? Não, vou começar a responder do final para o começo, então. Não me constrange de maneira nenhuma, eu me sinto muito lisonjeado, eu sou fã e amigo do Brau, né, mano? Então eu tenho a oportunidade de ser amigo de um ídolo, isso me faz me sentir muito lisonjeado. Eu gosto de trabalhar, mano. Eu gosto de trabalhar de uma maneira que eu nem percebo, mas eu gosto mais de descansar. O que eu tenho percebido nos últimos meses é que eu tenho trabalhado mais do que nunca. Então, o apreço pelo descanso está tendo um peso maior ainda. Por isso eu falei aquela parada ali, mano. Eu quero também poder ficar parado, porque agora a gente está tendo que lidar com as responsas externas, que é o que traz dinheiro para dentro da nossa casa, e a gente também está tendo que lidar com todos esses compromissos diários da rotina aqui, né? Porque a gente tem que lavar os banheiros, as louças, todas essas coisas. No meio disso aí, aí agora eu vou para a parte da vela do queijo. Eu... Ah, não, ela falou no começo... Maravilhoso, né? Por favor, não deixa de fora o queijo. Mano, é... Eu fico lendo sobre tudo, né? Principalmente quando teve uma promoção aí que falaram, ó, tem tantos e-books de graça. Eu entrei num negócio, tinha um monte de livro de graça, aí eu baixei um livro que ele chamava Leite, Herói ou Vilão? Olha os baratos que eu fico lendo. Aí eu li esse livro, eu fiquei tipo assim, nossa, mano, dá para fazer queijo, pá, o bagulho tem 70% de água, não sei o quê. Aí eu tinha um tiozinho aqui do lado, que ele vendia leite direto da vaca, ele tem umas vacas aqui, e ele estava tipo zoado, porque ele vende o leite na estrada. Ele põe a plaquinha lá e fica vendendo leite lá, as pessoas passam e que levam leite direto da vaca. Com a situação da pandemia, ele infelizmente perdeu um monte de vendas, as pessoas não estão mais passando lá e parando, porque as pessoas não param e compram uma coisa mais assim no meio do nada. E ele estava zoado lá. E o que eu fiz? Eu falei, ah, mano, vou estudar um pouco de como fazer queijo aqui, que eu vou fazer uns queijos, eu dou o queijo de presente para umas pessoas, se eu conseguir fazer, e aí eu consigo ajudar o tiozinho. E aí eu tenho entrado nesse fluxo. Aí tem uma coisa meio filosófica também do Barato, que é o seguinte, o coronavírus, ele encosta nós na parede porque é a força da microbiologia. E essa mesma força da microbiologia que pode amedrontar a gente e encostar a gente na parede de maneira a gente se ver confrontando uma situação de morte ou de quase morte, também é a microbiologia que faz a gente conseguir manusear o leite e transformar ele em queijo. Então isso aí também pode ser convertido em vida. É nisso que eu me concentro, tá ligado? Então pra mim fazer queijo virou uma terapia muito louca de tipo assim, pensar, mano, a natureza, a gente precisa viver de uma forma complementar com a natureza, entendeu? A microbiologia é isso aí, o lance do queijo entra na minha vida por causa disso. E aí